Você jamais vai entender O amor que eu lhe dei Talvez estranho pra você Mas só eu sei o quanto amei No mundo triste de onde eu vim Nada disso tem valor Nele tudo se embrutece Mas o coração esquece Quando tem um grande amor Você não devia esperar Que eu fosse diferente do que sou Com amor seria fácil entender O meu gênero de querer Que pena tudo terminar Da maneira que acabou O seu amor não foi bastante Pra querer-me como eu sou Você um dia vai saber Que eu te amei como ninguém Minhas lágrimas reclamam Elas dizem no meu branco E os brotos também amam Minhas lágrimas reclamam Elas dizem no meu branco E os brotos também amam Minhas lágrimas reclamam Elas dizem no meu branco